Opa, muito bem, vamos lá, CSS agora, exercício de CSS para a faixa branca do VizUpdate, tá? E eu vou continuar de onde a gente tinha parado aqui, a gente tinha deixado esse HTML pronto, lembra? Eu abri ele aqui no Live Server agora, só para não ter que ficar dando F5 aqui, mas a gente tinha deixado esse HTML pronto aqui, né? E no exercício eu preciso demonstrar que eu sei CSS, então eu vou usar o HTML que já está pronto, inclusive, eu vou fazer assim, olha só. Entrar na faixa branca aqui, criar uma pasta CSS, entrar na pasta CSS, criar um estilo, estilo CSS, só para a gente testar. Colocar um background no bar aqui, vou pegar o meu HTML. E pronto, ó, carregando o meu estilo aqui. Então eu entrego o meu HTML desse jeito mesmo, vou colocar nele aqui uns IDs e classes, que é um negócio que o exercício de CSS pede para demonstrar, e escrevo o meu CSS lá, não preciso duplicar o arquivo, beleza? Serve assim. Ah, queria fazer o exercício de CSS com um HTML totalmente diferente. Posso? Pode, escrevo o HTML lá dentro, tá? Não tem problema. Então eu vou botar um ID nesse cara aqui, vou chamá-lo de menu. E as listas aqui dentro do article, eu vou criar uma classe para elas. Vou chamá-las de destaque, desse jeito. Assim. Porque assim eu consigo demonstrar o meu conhecimento de seletores, de classe e de ID, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é demonstrar algum conhecimento de tipografia com CSS, tá? Não estou falando de importar a fonte do Google, nada disso, ok? Só de demonstrar que a gente sabe fazer assim, olha só. FontFamily é igual a Arial Transserif. Importante aqui que você lembrar sempre de colocar a fonte ou a lista de fontes, né? Se tiver opções que você vai usar, terminando com uma família aqui, tá? Então se o cara não tiver a Arial instalada aqui, vai carregar uma fonte sem serifa do navegador dele lá. Isso é importante que você lembrar, beleza? FontSize. 14 pixels. Isso aí. Deixar assim. Com zoom estava até melhor para ver no vídeo aí, mas é estranho, né? Fazer com zoom. Muito bem. Tem que demonstrar o conhecimento de display. Como é que eu vou demonstrar o de display? Aqui eu vou usar grid, tá? Por quê? Sei lá, porque eu estou afim, né? Mas você não precisa usar grid, tá? Você pode usar displayBlock, displayNone. Demonstrar conhecimento aí da propriedade display e do controle dela, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Vou demonstrar aqui que eu sei usar um seletor de ID. displayGrid. DisplayGrid. E aí, se eu vou mostrar com grid. Tem que ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Muito bem. Tenho que demonstrar conhecimento. Aqui eu vou fazer um negócio que nem pede no exercício. Mas eu vou remover o listStyle ali. Acho que é block, né? Margem zero, padding zero. Margem zero. Importante, pô. Margem zero e padding zero aqui também. Ah, eu uso CSS e reset. É, inclusive, uma prática melhor, tá? Recomendo que você use. Para fazer a demonstração do exercício, não precisa. Mas pode, tá? Então não tem problema. Vamos lá. Vou colocar o displayBlock aqui para ficar desse jeito. Essa color tem que vir para cá, né? Senão ele não vai. Aí. Já que eu estou usando grid, eu vou usar um gridGap aqui. Precisa? Não, não precisa. Mas... Tô afim. Tá ali. Beleza. Fiz meu menu ter cara de menu. É, que mais você tem que demonstrar? Tem que demonstrar conhecimento de cantos arredondados. O que é que eu vou fazer? Já sei, nos destaques. Eu preciso demonstrar o conhecimento. De classe também, tá? Então eu vou fazer assim. Os elementos que tem destaque. Vão ter padding 30px. Vão ter background de... Eu preciso demonstrar meu conhecimento de cores, né? Aqui eu já escrevi uma cor em hexadecimal simplificado. Então aqui eu vou escrever uma cor em RGB. Ah, é legal você deixar uma demonstração assim. Acho que pode ser menos saturado e mais claro ainda, né? Vamos... Assim, melhor. Vou ter spread no lugar errado. Tá aí. Beleza. Isso demonstra o seu conhecimento de rounded corners. Então mostrei tipografia, mostrei cores, mostrei cantos arredondados. Vou mostrar tamanho, vai, tamanho. Max Widick. 400px. E... Widget. De 100%. Então isso vai dar para esses blocos ali, para essas listas, uma certa... Aqui eu não vou conseguir mostrar, né? Não vou conseguir deixar a janela menor. Coloco isso aqui. Curioso. Não está se comportando como eu gostaria, não. Não vou conseguir deixar a janela menor. Ah... Polando 100% aqui. aqui é que o bar aqui tem pedindo né e inclusive a gente quer manter mas eu quero padronizar ele todos os navegadores teriam mesmo e aqui vamos aproveitar e vamos nos exibir aqui né sem por cento menos 20 pixels de cada lado e não tá legal não tem uma coisa do reset aqui que faz falta BoxSizingBorderBox e aí tá aí ó minhas listas são responsivas mas elas tem um tamanho máximo aí porque não quero esse bloco pintando a tela inteira aí funcionando tá bom isso aqui é um CSS suficiente para faixa branca para demonstrar seu conhecimento da estrutura básica do CSS da sintaxe da linguagem e demonstra as coisas que a gente pediu lá na lista tá seletores básicos com ID com classe cores tamanhos tipografia display mostra o que você precisa saber aqui Rounded Corners e unidades de medida isso aqui é suficiente para você submeter para faixa branca lembrando tudo cara é muito fácil mas você tem que saber essas coisas não é só entregar o exercício vai ser perguntado sobre isso pode ser chamado para demonstrar alguma coisa na hora você tem que realmente saber beleza é isso aí próximo vídeo a gente fala um pouquinho de apis do HTML5 valeu e aí e aí